O mundo é uma das vertentes de Noronha, patrimônio da humanidade, tem a história de Dona Anete. E vem da década de 60, porque é o pilar sócio, que ontem eu entendi que era sócio-cultural, porque eu achei que a cultura era outro pilar. Mas é um dos pilares da sustentabilidade. E cadê a nossa história? Eu tenho o objetivo de fazer um registro, um documentário, com depoimentos de mulheres de Noronha. Então você lê o livro, Alamor de Fernando. Sim. Porque exatamente isso, tudo que você está contando, nesse sentido exatamente do que você falou, que é de não perder isso, porque o que me atraiu foi eu ter me sentido tão bem recebida e acolhida por pessoas que nunca me viram. E eu acho que esse é o grande lance, principalmente dessas mulheres. Porque eu sinto assim, que Noronha é muito administrada por mulheres. As empresas, a grande maioria, são mulheres, as gestoras. Sim. E as mulheres têm por esse lance de colocar um sentimento de acolhimento em tudo que faz. Então eu acho que isso conta muito desse povo, dessas pessoas que moram aqui. Mesmo essas empresas familiares, que têm filhos, marido, tem sempre uma mulher ali com um coração bombando e à frente, sabe? E eu acredito muito, até agora, eu tenho muita esperança nessa gestão agora que entrou. Que é uma mulher também. Exatamente porque tem esse monte de mulheres. Eu espero muito que a gente, sabe? Eu quero muito acreditar que a gente vai conseguir. Porque eu sinto assim, eu estou há pouco tempo, são seis anos, mas assim, de quando eu cheguei para hoje, a gente tem muitas mudanças de coisas que não deveriam ter mudado. E são exatamente nesse sentido. Se perdeu esse sentido do acolhimento, das pessoas terem esse amor por receber, esse amor por passar essa história. Isso de, eu sempre ouço assim, que as pessoas vinham e a única programação era a palestra ali no auditório. O auditório tem pouquíssimas pessoas. Imagina assim, reunir-se todo mundo ali para isso, ouvir as histórias das pessoas. Além das histórias do meio ambiente e de tudo que temos aqui de incrível no quesito de preservação ambiental. Mas esse povo também tem que ser considerado. Porque acho que isso é tão incrível, assim, ouvir isso e tudo. Para mim está sendo um privilégio ver essas histórias. Porque só me inspira e me faz querer mais ainda ter esse registro, sabe? Isso faz muito sentido. Isso é o coração de Noronha. São essas pessoas, principalmente essas mulheres, que são as gestoras mesmo, sabe? E as mulheres estão presentes. Eu estou falando da Lamoura Fernandes. Eu estou falando da dissertação de um grupo de universidade de história. Elas estão presentes desde a prisão, sabe? Elas estão fortemente presentes em vários momentos da ilha. E aí E aí E aí